É cada vez mais recorrente na Câmara Municipal de Rosário o comportamento incoerente de alguns vereadores que esvaziam a sessão para garantir a rejeição de requerimentos que, caso fossem aprovados, poderiam elucidar possíveis atos administrativos com supostas irregularidades. O vereador Pedrosa Necor tem passado várias derrotas por não lograr êxito ao colocar requerimentos. A população rosariense comenta nos quatro cantos da cidade que a gestão tem deitado e rolado no Legislativo Municipal usando os vereadores de sua base. Ontem, uma discussão acalorada entre o vereador Necor e o presidente da Câmara, Carlos do Remédio, mostraram mais uma vez como o vereador Kiko representa os absurdos da atual legislatura. Pela terceira vez consecutiva, o vereador se evade da sessão dizendo ter um compromisso com o prefeito. E o compromisso com o povo? Fica onde? Acompanhe um trecho da discussão. E eu, nesse momento, senhor presidente, peço permissão à vossa excelência que eu irei participar agora de uma grande reunião agora no gabinete. Vereador, se comporte, meu vereador. Vereador, 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 por favor, se recomponha, por favor. Como que eu estou sendo convivente? Eu não posso segurar nenhum vereador. O vereador tem livre-arbítrio de entrar e sair. E aí, cada um, cada um sabe, cada um sabe a responsabilidade que tem. Eu não posso segurar a vossa excelência a chegar no horário, assim como eu não posso segurar nenhum vereador, nenhum vereador. Pronto. Então, na questão de conivência, eu acho que você deve medir as suas palavras. Respeite. Eu estou aqui como presidente, mas não como país de ninguém. Eu não sou pai de nenhum vereador aqui, não. Vocês sabem da responsabilidade que vocês têm. Eu não preciso estar aqui dizendo o que vocês têm que fazer ou não. Não posso fazer isso. Você, de manhã, você tem quase 70 anos. Cada vereador aqui sabe o seu compromisso. Cada vereador sabe dos seus compromissos. Então, vossa excelência, não pode dizer, não posso dizer. Vossa excelência também já assinou aqui várias vezes. Várias vezes. Eu não vou proibir nenhum vereador de assinar o livro para fazer os seus comentários, de discutir, de forma nenhuma. Agora, eu não vou proibir nenhum vereador deixar de sair ou não. Vossa excelência sabe disso. Agora, se você quiser se agarrar com ele lá, pode. Agora, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Se ele é covarde, é problema dele. Eu estou aqui. O vereador Caio está aqui. O vereador Dantos está aqui. O vereador Rachid está aqui. O vereador Lúcia ainda está aqui. Mas, se todos eles quiserem sair, eu não vou poder segurar. Tu tem que entender isso. Não posso segurar. Vocês têm que me entender. Eu não posso segurar, principalmente depois da ordem do dia. Cada vereador sabe o compromisso que tem com o povo. E o povo é que decide, na hora do voto, se quer receber 100 reais ou quer votar em alguém que tenha compromisso. Isso aqui é responsabilidade do povo. Ter colocado a gente aqui. Foi o povo que votou na gente. E vai votar de novo. Então, você não pode dizer que essa mesa ou então o presidente é conivente com a saída ou entrada de vereador. Eu gostaria até que você pudesse pedir desculpa. Disse desculpa em relação a isso. Porque não é correto isso. Fica realmente incompreensível um vereador que sabe do seu compromisso toda segunda-feira ficar à disposição do prefeito e mudar de rota. Afinal de contas, o vereador é para ver a dor do povo ou a dor do prefeito? Os três poderes deveriam ser realmente independentes. Mas esse tipo de comportamento torna o vereador como um secretário municipal a serviço da gestão. E não foi para isso que elegemos legisladores. Só para dizer ao prefeito, sim senhor, sim senhor. A Câmara deve equalizar a voz do povo e não a do prefeito. Em Rosário está tudo fora de lugar. O prefeito da cidade é o governador do estado. O vice é o Ministério Público. E alguns vereadores agem como secretários municipais. Legenda Adriana Zanotto